Comecei o meu dia com o café da manhã incrível. E com tanta natureza em volta, é fácil eliminar as calorias dando uma voltinha por aí. Olha isso! Uau! Amanhã acabou e eu sou um dos muitos pedestres da cidade já pensando no meu almoço. E eu recebi uma ótima dica, nem todo restaurante aqui é igual ao outro. E a julgar por esse enorme celeiro e o cheiro delicioso vindo dele, o meu almoço vai ser no Fit. Desde 2015, os nativos se rendem ao talento do chefe Sean Leman, um mestre da cozinha local. E nas redes sociais, só se fala dos pratos famosos dele, o sapo na toca, ovos no molho de tomate apimentado e costela de bisão. Fala pra mim, o Fit é famoso por quê? Bom, a gente é famoso por usar produtos locais e orgânicos e também pelo pão que é feito na casa e é uma parte importante do cardápio. Adoro você, Boseman. Me diz como você faz o hambúrguer. No começo temos o muffin inglês feito na casa, maionese de harissa, cebola em conserva, um pouco de presunto cozido e colocamos também um ovo no sanduba. Então vamos adicionar sabor ao hambúrguer de alce. Sim, com certeza. Agora a gente vai preparar a cebola em conserva. Tá pronto pra começar? Sim, sim, claro. Não gosto de chorar sozinho. Preparar? Meu Deus. Já. Legal, vai. Devagar-se, vai longe. Com as mãos nas costas. Você tá me zoando. Agora a gente vai preparar a salmoura do picles. Água, vinagre de vinho branco, um pouco de mel. Jogue os temperos bem aqui. Isso aí. A conserva virou uma mania agora. É verdade. Uma tendência. Tudo que eu vejo que eu não... As pessoas curtem essas coisas. Não é verdade? Isso! Depois de ferver a salmoura, o chefe Sean despeja sobre as cebolas roxas. Essa é a minha razão de viver. Os ingredientes, o esforço, os sabores premiados. É isso que torna o Fiji um grande achado. Agora vem a maionese de harissa. Vamos colocar as pimentas. Legal. A pasta de harissa do Fiji é feita com especiarias torradas, pimenta do Novo México e pimenta guarrilho. Uou! Uou! Depois acrescentamos ovos orgânicos e emulsificamos tudo com óleo. E ela tá pronta. Demais, cara. Experimenta. Tá boa. Rapaz, tá boa demais. Como se um hambúrguer de alce já não fosse o máximo, ele é servido num muffin inglês caseiro, feito com massa mãe, farinha de trigo local e água. É isso. Esse é o alce. De onde ele veio? São alces naturais. Isso é, alimentados com gramas, sem química, sem microproteínas, nada disso. E que tamanho de hambúrguer a gente faz? Vamos fazer 300 gramas. Isso aqui sim é um hambúrguer em Montana. Um pouco de azeite de oliva. Olha só isso. Espremer-lhe um pouco. Tá bem legal. Tá bem legal. Sal e pimenta. Oh, é isso aí. É, agora vai pra chapa. Vamos grelhar essa maravilha. Que tipo de presunto é esse? Algum tipo especial? O presunto é local também. É claro. Cebola em conserva. Maionese de harissa. Queijo guda. Mano! Dança do hambúrguer. Vem comigo. Dança do hambúrguer. O ovo. Uau. Agora é hora desse maravilhoso hambúrguer meio mal passado. É a minha razão de viver, cara. Põe um pouco de presunto suculento por cima e pronto. Tá bom. Enfim, a sós, meu amor. O primeiro sabor que sentimos é esse gosto incrível do alce. Ele é suculento, singular e diferente. A cebola em conserva tá demais. Isso é incrível de muitas maneiras. Tem a harissa, o alce e é maravilhoso porque tem o gosto de ser muito bom. O gosto da carne que realça o sabor da pimenta guarrilho e combina muito bem com a pasta de harissa. A melhor parte de tudo isso é que não é comida processada, é processo gastronômico. Você tá certo. Obrigado pela comida, viu? Valeu a pena. O hambúrguer de alce por R$ 13,50 foi um arraso. E quer saber? A melhor comida direto do campo e da montanha pra mesa está bem aqui.